Gente, segundo relatos de uma organização não governamental, médicos estão trabalhando sem morfina e analgésicos nos hospitais da faixa de gás. E nas últimas 24 horas, uma médica de um dos hospitais do norte da região disse que precisou operar uma criança sem morfina porque o Hamas levou o medicamento. Vamos acompanhar. Eu não acredito que estou fazendo isso, mas o mundo tem que saber. Tem que saber o que o Hamas está fazendo aqui. Eles estão ocupando o hospital inteiro. Estão tomando posse do combustível, dos remédios. Eu não tenho nada para tratar. Eu tive que arrumar uma fratura de um menino de 5 anos sem anestesia porque o Hamas pegou para eles. Por favor, por favor, se vocês me escutam, por favor, vão embora daqui. Fujam. Não fiquem aqui, por favor. Não fiquem aqui, por favor. Tá aí, gente. Triste relato aí que a gente está exibindo para vocês, mas infelizmente essa é a realidade lá no Oriente.